Eu não vou parar Tem muitas filhas que foram ganhas aqui, que foram receber o Evangelho através da vida dessa família, que são espalhados em outros estados, outros municípios, e atendendo dentro dessa cidade, em outras combinações. Quantas coisas boas que aconteceram na nossa vida nesses últimos dias, foi o que aconteceu com a sua família. Enquanto lá, a igreja foi um dos treinadores lá, e a igreja foi profundamente abençoada. Para mim, o pessoal da gente falando também é especial, porque foi através do Evangelho que Deus permitiu que a sua família entregasse, que eu vou morrer na casa do Senhor. Hoje, dia 1º de agosto de 2015, estamos nos despedindo do pastor Sabino Safar e de sua muito digna família. Porém, o amor por missões e pela obra do Senhor, continua em caminhos diferentes. Dê-me o seu desejo de Deus. Quando o Senhor te der, dê-me o seu desejo de Deus. Eu sempre me ouvo falar, quem não gosta do pastor Sabino, não gosta de mais ninguém. Dê-me o nome do ministério da igreja de Nova York, deixar dois versículos com o pastor Sabino e a sua família. Estão no salto 121, verso 7 e verso 8. O Senhor te guardará de todo mal, guardará de mal. O Senhor guardará de tua entrada e a tua saída. Deixe agora para sempre. Tudo pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra cá. Eu tenho um chamado, jamais vão me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido, eu fui escolhido, do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu não tenho um chamado, jamais vão me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Se a Jew, eu fui escolhido, o ventre da minha mãe. Eu sei que é 2 irmãos, 2 irmãos, 2, 2 orando ele. Orando por nós. Orando pela minha família. Eu tenho um alegria e prazer em dizer que indo para minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho um chamado